O fim de semana foi violento no Rio de Janeiro. Criminosos atacaram um bar em plena luz do dia. Seis pessoas foram baleadas, entre elas dois policiais. Um deles não resistiu e morreu no local. Moradores do Morro da Penha, na Ponta da Areia, em Niterói, ficaram assustados depois que homens armados chegaram atirando nesse bar. No total, seis pessoas foram atingidas pelos disparos. Um policial penal foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Elber da Silva Ribeiro. Ele morava há anos perto do bar. Um policial militar também foi atingido. Essa moradora que não quer ser identificada conhecia a vítima e estava próxima ao local na hora do crime. A polícia militar não sabe a autoria e a motivação do crime. Equipes do 12º Batalhão foram acionadas ao local por moradores. Eles encontraram as duas pistolas dos dois agentes de segurança. Os moradores da Ponta da Areia dizem que vários homens atiraram contra o interior do estabelecimento. A polícia militar também confirmou que homens armados entraram no estabelecimento e realizaram os disparos. Quando os policiais chegaram ao bar, os feridos já haviam sido levados para unidades de saúde e o corpo do policial penal ainda estava no local. O bar fica perto de muitas casas e os moradores relataram que ouviram muitos tiros e que tiveram que se esconder. Por muita sorte, nenhuma criança ficou ferida, porque na hora do crime, muitas delas estavam brincando nesse ginásio. E a delegacia de homicídios foi acionada. A perícia também já foi feita e aqui a gente consegue ver a marca de diversos disparos, além de bastante sangue. A polícia civil informou que a delegacia de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o caso e diligências estão sendo realizadas em busca de informações e testemunhas para esclarecer os fatos. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária lamentou a morte do servidor e comunicou que vai acompanhar o andamento das investigações junto à polícia civil. Além disso, a Secretaria vai instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar as circunstâncias do ocorrido. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária